Pra jogar comigo? Uhum Esse bagulho é pesadão Tá, eu já to meio apado O que é isso, cara? Eita, deu uma travadinha. Que isso, cara? Que isso, rapaz? Que isso, cara? Menorvel acertar a aeronave ali. O cachorro, eu não tenho medo do cachorro, né? O cachorro, eu não tenho medo do cachorro, né? Aqui? Hum? Ah, eu vou buscar. Não, pegou, cara. Pegou, mas não desculpa. Pô, mas eu vou explorar a aeronave. Tchau. Ih, caraca, esqueci de ter um bagulho aqui. Tchau. Tchau. Porra, Augusto. Ah, já era. Agora. Ah, não. Tire daí, velho. Cuida aí, ei, Pauli. Cida aí, cida aí, cida aí. Cida aí, vou falar não, vou falar não. Não, já foi. Estou tentando subir lá. Vai ficar lá. Pegou os dois. Tchau. Tchau. Ih, voltei no chão. Cara, como é que eu fiz isso, cara? Eu rolei e voltei no chão, mano. Vai, passei não. São burro pra caraca, né? Vai ficar lá, velho. Gente, tem um foco aqui, ó. Ficou que mal que tenha ponto esperando? Caraca, que pelão, velho. Caraca, que nem rola, porque o negócio ele tampa. Me deu mal com esse cachotinho. Eu não vou matar ninguém, mano. O que é isso? A dança da bundinha? Tomei. Sacou nele mesmo, trouxa. Tchau, não sei se você se dá bem. O cachorro mesmo, cara. Não sou de outro cachorro não. Pera da puta, mano. Tomei. Pera da puta. Pera da puta. Pera da puta. Vai brincar de gato e sapato. Tomei de ano, mano. Tomei de ano. Tomei de ano. Tomei de ano agora. Hum, já é. Me dá bem, né, velho? Caraca, mano. Tomei de cachorro horrível. O cachorro morreu. O cachorro morreu.